Música 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 Quando a gente fala da cidade de Guarulhos, a minha cidade A primeira coisa que vem na sua cabeça provavelmente não vai ser o hip hop Talvez nem seja um estilo musical Quando eu falo da minha cidade, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é essa Música Guarulhos é a casa do maior e mais movimentado aeroporto da América do Sul Porta de entrada e saída de 220 mil voos por ano Muita gente indo sonhar longe e muita gente voltando pra casa Música Mas a nossa história é sobre o hip hop daqui E pra contar essa história, primeiro a gente tem que contar pra vocês Que Guarulhos é muito mais que o aeroporto Música Guarulhos é a segunda maior cidade do estado de São Paulo Formando com a capital e as cidades vizinhas O maior complexo metropolitano do Brasil Só aqui moram 21 milhão de pessoas Quase um milhão e meio só aqui na cidade Guarulhos tem tudo que tem em qualquer cidade grande do mundo Tem muita gente, muito carro, muita riqueza E também muita pobreza e descaso das autoridades com a população mais pobre Esse caldo todo de culturas, necessidade, gente jovem, sonhos e lutas É o ambiente perfeito pra cultivar a cultura que nasceu nos Estados Unidos Mas que hoje existe no mundo todo A cultura hip hop Música É o lugar de passagem, mas também de conexões Todos os grandes nomes da cultura hip hop do Brasil passaram por aqui Moldaram e foram moldados pelos artistas, pelo público e pelas festas daqui E essa é a história que a gente veio te contar Das tretas, dos encontros, da luta e da sobrevivência Do início e do legado da nossa cidade dentro da cultura hip hop Eu sou Folha Chaparral, rapper, produtor de conteúdo e agitador cultural Sejam bem-vindos ao Hip Hop Conexão Guarulhos Música Meu nome de batismo é Vanderlei da Silva Castro Nasci em 1974 Em uma quebrada chamada Parque Irapuru Região de Cumbica ali Lá do direito do sentido do Rio de Janeiro Guarulhos, São Paulo Minha mãe é de Guarulhos Por isso meu contato com a cidade Meu nome é Reginaldo Cara, meu nome artístico é DJJRJ, né mano De Guarulhos, nascendo em Guarulhos Nasci, morei um bom tempo ali na região da Vila Galvão Próximo do Parque Santo Antônio ali O famoso Chaparral Eu chego na cena do Hip Hop de Guarulhos Conhecendo-a em 97 Através de um espaço cultural na cidade Chamado Florestan Fernandes Isso vem ligado com o skate e a pichação Meu nome de batismo é Cleiton Nascimento Ferreira Estou envolvido com a cultura hip hop desde 1996 Meu nome artístico é James C Estou aí firmão, vivão e vivendo Quem sou? Quem? King e Yo! Duplo Impacto! Assim que o pessoal me conhece em Guarulhos Nas ruas de São Paulo, né mano? Salve, salve! Quem está falando aqui é o Slick Estou nessa... Estou na cena do hip hop há aproximadamente uns 33 anos A gente vem aqui para entregar um pouco da idade, né? Tinha o que na quebrada? Os times de futebol E nessa época, né mano? As ruas eram de terra Quando chovia era aquele lama sal E quando fazia calor, você está ligado? Era aquela poeira Na favela nessa época aí rolava o que? Rolava Roberto Carlos Amado Batista Odaí José Bizerra da Silva AGP Você está ligado? E essa era a nossa diversão Quando eu cheguei em Guarulhos Essa coisa meio que deu um break Pode não parecer Mas eu tenho um pouquinho às vezes da timidez Aquela coisa do... Se não a timidez, um pouco do bloqueio Eu paro e fico analisando a situação Que território que eu estou pisando O que é isso aqui? Como que é Guarulhos? Jardim Moreira Já ouvi falar muito mal Tal, não sei o que Então eu fiquei uns oito meses praticamente Meio que isolado em Guarulhos Gosto muito De Guarulhos Eu vivi lá Eu aprendi a gostar dessa cidade Bom, meu nome é Grace Sou conhecida como Miguel Grace Eu danço já vai fazer nove anos E eu faço parte do grupo da Mistério 2D Eu acredito que Eu vim um pouco de uma outra cultura lá de São Paulo E depois já encarei Guarulhos, né? E eu senti muito Vamos dizer, a decaída um pouco Porque eu achei que em Guarulhos Ia ter mais big boy, mais big girls, entendeu? E eu não senti isso tanto em Guarulhos E eu acho que falta um pouco Da nossa parte da cultura mesmo Agregar mais big boys e mais big girls nos outros elementos Pra gente também alcançar outras pessoas Pra saber que o break também faz parte de Guarulhos, entendeu? Bom, meu nome é Rafael da Silva Eu nasci no Jardim Lenise Residente de Guarulhos Hoje fico no Jardim de São João Bom, cara, é meio complicado A real, tipo, a cidade de Guarulhos Ela é muito grande, né, mano? Você sabe Tipo, tem muito artista Isso gera muito ego E esse ego acaba rachando a cidade Essa é a palavra A cidade de Guarulhos Apesar de ter um potencial gigantesco Ela é trincadona Cada um na sua panela E quem tá mais próximo do centro Acaba aderindo mais, né, mano? Em 1999 Nós criamos um grupo Uma posse, né? Em Guarulhos Nós criamos essa posse Com a finalidade de desenvolver Os projetos da cultura hip-hop E a ideia da posse MH2R era essa Era a gente poder organizar Todos os coletivos de Guarulhos Todos os grupos Todos os coletivos não organizados Ou organizados O pessoal que fazia freestyle Nas ruas, nas praças Os grafiteiros Os b-boys Todo mundo Posse É um nome dado A um grupo organizado Da comunidade Lá na nossa comunidade Tinha várias Várias Equipes, né? Que desenvolvia as atividades deles E a posse Ela era criada Geralmente por grupos de rap, né? Vários grupos de rap Se juntavam Na época E aí tornavam Um só Aí Não só um grupo Pra cantar Mas um grupo organizado Pra desenvolver atividades Pra cantar também Pra promover eventos Shows Enfim E a posse Nessa época A gente pensou E criou o movimento Hip-hop revolucionário Os bailes As festas blacks As festas de garagem Foram responsáveis Pelo crescimento E enriquecimento Do hip-hop Na cidade de Guarulhos E agora É essa história Que a gente vai te contar Acompanha com a gente Acompanha com a gente Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E... Tchau, tchau. 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 Eu venho fazer parte desse movimento e encontro nessa cena o DJ Minduim, que era falado muito em Guarulhos, pelo cara que fazia os bailes. Se eu não me engano, a equipe dele era Black White. Eu não tinha noção do que era ser DJ. A gente não tinha aqui no Brasil, a gente tinha os DJs de baile. Então a gente resolveu montar uns grupos e eu cantava. Eu tinha uma banda chamada The Three Boys e o LF já cantava solo, o LF veio do samba e tal. Então eu tinha uma banda que era três garotos e tinha o LF do lado e não existia o DMN ainda. E aí dessa banda, eu me lembro que a gente participou de um campeonato que tinha na Bandeirantes da Chique Show. E essa banda entrou, essa minha banda The Three Boys, entrou para cantar no Clube da Cidade. Então a gente ficou super feliz e tal. A gente fez aquela peneira lá, existia uma peneira, né? Se você passasse pelo quitão, você ia cantar na rádio. E a gente passou, o The Three Boys passou. E a gente foi cantar na rádio. Só que não deu muito certo, a minha voz não é uma voz para cantar e tal. Voltamos da rádio quando de repente o LF já falava muito. Ele é do samba, mas ele era do samba e já falava muito de preto, já falava muito da negritude, já falava muito das coisas que o DMN passou a fazer. Uma vez, a gente foi fazer um evento na Zona Sul. Era um bairro, se eu não me engano, da Bossa Nova, que os caras abriam lá para alguns grupos de rap cantarem na época. E aí ensaiamos tudo bonitinho em casa, né? E aí quando chegamos lá para tocar, eu estava com os vinil para entrar no palco, aí os caras da equipe vieram e falaram, irmão, é o seguinte, o DJ não vai poder mexer nos toca-discos. Olha que coisa louca. Aí eu falei, caramba, mano, não é que a gente ensaiou tudo certinho, blá blá blá. Não, não pode botar a mão nos toca-discos. Você dá a base e o DJ que vai soltar a base para o MC aí. Aí eu falei, pô, ficou chato para caramba, né? Tipo, você tinha ensaiado, tinha bolado um plano. E aí o mano que cantava comigo, ele foi cantar e ele ficou, tipo, nervoso, tá ligado? Tipo, tenso. Mano, ele cantou muito ruim aquele dia. Porque ele falou, mano, não tinha retorno no palco, não estava escutando a base. E eu por ter ficado fora, nos bastidores, escutando ele cantar, eu sei que na metade da música começaram a cantar, sai do bairro, sai do bairro. Era um grito que os caras tinham na época, quando você fazia algum ouro, a gula pulava, você dava alguma brecha no bairro, os caras falavam. Aí aquele dia, né, mano, a gente indo embora, eu e ele, eu com os discos embaixo do braço, e ele todo tristão, né, mano. Porra, isso aí pra caramba, fiz um bonito em casa, chegou lá na hora de cantar, eu falei, mano, não esquenta, né? Tipo, mas eu falei, não esquenta e fiquei tirando o sal dele. Falei, negão, pelo amor de Deus, hein, mano. Aí, tipo, uns 30 dias depois, chamaram a gente pra fazer um outro evento, na Zona Leste, fui eu e ele de novo. Chegou lá, era uma casa e tal, a casa tinha um par de toca-disco que não era MK, eram duas madeirinhas que a gente chamava, né, chamadas madeirinhas. E eu falei, na época eu fazia uma entrada lá pros caras poderem subir no palco e, sabe, dar aquele punch, assim, né. Fui fazer, na hora que eu soltei o disco, fez, ah! Aí eu que escutei, sai do bairro! Tipo, aí eu não contente, eu falei, mano, pô, fiz lá, deu certo, voltei de novo, fui fazer de novo, ah! De novo, duas vezes. Aí o mano chegou assim na minha orelha, falou, Didi, aí só solta a base, mano. Hip Hop, Conexão, Guarulho, Certo Chapa. Muito conteúdo chegando e vem com nós. Todo coração que ainda bate Nem sente toda essa discrepância Joy Matos na voz A mãe que viajou do Crack e a March Nem sente que carrega uma criança Na mente só restou a esperança Né, Joy? Papo no reto, Brasil e os capitães do mato Tamo aqui capitães da areia Tem uns rato de terno e descaso De 011 a 71 51 é boa ideia Pra quem enfrenta o mundão com coragem Uma escoberta véia Quanto lhe custa dar o amor Um pouco de calorzinho As coisas que vovó ensinou Trago bem guardadinho Se eu quiser vencer no jogo Não vai ser escondidinho Ser mais um Robin Hood No gueto pros irmãozinho Porque hoje A favela não dorme A notícia é que os homens Mataram mais um trabalhador De novo não Muita gente chorou O fato é que cada tabu prego É a fé e matelo Amor Todo coração que ainda bate Nem sente toda essa discrepância A mãe que viajou Do crack a marcha Nem sente Que carrega uma criança Na mente Só restou a esperança Brasil Tão rico o nosso E o nosso povo padece Bendita seja suas preces Entre homens e mulheres Poucos Com muita grana Muitos Não tem nem cama Calçada Cantos e canas Enquanto a ferida inflama Mãos ao alto Vai bacana A sociedade dita Quem pique Quem sai da lama Quantos vão crescer Pichote E se tornar Osama Congelar por 20 anos Educação É saúde Em coma Selfie Meu pau Onde fica o social Discrepância colossal A vulvaça é capital Lavagem cerebral Compre o do comercial Eu digo não Recuso o convite Pra malhação Mesmo que eu não venda isso Não haverá enganação Sente a pulsação Sinta compaixão Nesse coração Faça doação Viva com emoção Tenha ambição De querer ter o que não há preço E se preciso for Volte ao começo Todo coração Que ainda bate Nem sente Toda essa discrepância A mãe que viajou Do crack a Marte Nem sente Que carrega uma criança Que droga Na mente Só restou a esperança Em 1988 Eu estou tipo Numa esquina da minha quebrada Escutando um programa De rap De uma equipe Chamada Chick Show Chamada Breaking Love Você está ligado? E nesse programa Que rolava Meio dia Estava aí um parceiro meu Chamado Exildo Na esquina da minha rua Que chama Rua 5 E tal Curtindo esse programa Aí me entram Duas minas Você está ligado? Cantando um som Em cima de uma base Do Eric Bima Eram duas minas Eu fiquei impressionado Você está ligado? Com aquilo Eu já tinha tido Outras experiências Com rap Mas em fita cassete Que os caras gravaram Bastião Pipoca com mel Pelo rádio E tocava Nas festinhas De fita cassete Mas isso lá atrás Eu já tinha escutado O Breck Jr Melô do Tagarela Do Miele E tal Mas daquela forma As meninas cantando Em cima de uma batida Eu nunca tinha visto Aquilo na minha vida Você está ligado? E eu Toda essa história Que a gente já conhece Do hip hop Que veio dos Estados Unidos Que não sei o que E pai Quando chegou aqui Pepeu Taíde Essa história toda Eu era muito pequeno Eu acompanhava assim Bem De uma forma bem desatenta Aí um dia Eu estava com meu pai Dentro do Fusquinha Que ele tinha Em 89 Aí tinha um radialista Acho que era Beto Geller Na Rádio Manchete E é aqui O programa tal Do Beto Geller E falando ali no ar De repente ele falou Para vocês um som Que está chegando aqui De Nova York Para Public Enemy Fighter Power Aí ele vem com aquela Narração lá Best Education O bagulho já deu Aquele choque Falei mano Que que é isso Que eu estou ouvindo Que que é isso Pô A gente já estava Ouvindo hip hop Né Em 88 A gente já estava Ouvindo hip hop Né As primeiras Acredito que a primeira Música que eu ouvi Hip hop Foi Sugar Rio Gang E não foi A Rap Delight Foi uma música Um pouco antes Que a gente achava Que era balança Não me recordo O nome Mas Os caras já Tinha aquela batida E já tinha Aquela música falada E tal E quando a gente Foi perceber O hip hop Já estava Já estava Na nossa Na nossa vida O hip hop Ele é importante Na minha vida Ele me dá norte E me dá Conhecimento Sobre várias questões Que eu não entendia Né Por conta de ser Não ter tido Uma história de vida Tão comum De pai Mãe Família Por perto Primos Foi sempre mais difícil Porque era só eu e minha mãe Minha mãe muito nova Grávida de mim Vem pra Guarulhos Ela era moradora de Santos Música Eu vim dessas ruas pesadas Onde os monstros não é fake Viver é um jogo feio A vaca que me defamava A madrasta malvada Vai ver eu virar o rei Fui malandro e não devo pra lei O que eu tinha no bolso queimei Que Deus tem o Renato guardado no céu Meu querido amigo gay Dona Ana Anjo Doce cabelo de anjo Água do copo Ficando azul A visão de um imenso oceano Dona Dirce Queto Batucada de Angola Gueto Dona Silvia Mãe do André Pra senhora Meu todo respeito Dona Cidinha Beira do Rio Samba, cerveja e cozinha Os netos sempre por perto Os filhos andando na linha Dona Marcinha Vó da Larissa Obrigado por ter sido alicerce Se eu pudesse eu te dava um castelo Já que não dá Eu te ponho num rap A Auricélia Pereira Filha de Dona Maria Obrigado por cada oração Minha querida E por ter posto no mundo Sua filha Dona Juraci Meu teco que falta A Dayana é o outro pedaço Ana Júlia é o que me completa Eu fico juntando meus cacos Taca mais fermento Minhas senhoras não sou só cozinha Sou grato a cada mãe de amigo Que me serviu de madrinha Taca mais fermento Minhas senhoras não sou só cozinha Sou grato a cada mãe de amigo Que me serviu de madrinha Dona Zezé Dona Quitéria Dona Flávia Dona Mônica A todas as cinco Marias E suas energias Camaleônica Mãe do mundo Muito aperto Mexeu com a placa tectônica Com a querida mãe da minha filha Mantendo amizade orgânica O mundo tem dessas coisas Alguém é o karma de alguém Pessoas tem suas escolhas Nem sempre escolhemos bem O que conserva um bom vinho é a rolha Amizade desconserva também O que eu não posso é ficar na encolha Eu sou mesmo folha e sou grato a vocês Taca mais fermento Minhas senhoras não são só cozinha Sou grato a cada mãe de amigo Que me serviu de madrinha Taca mais fermento Minhas senhoras não são só cozinha Sou grato a cada mãe de amigo Que me serviu de madrinha Pai nosso que estás no céu Santificado seja o seu lindo nome Obrigado por tudo Por estar vivo Por passar por cada desafio E me tornar um ser humano melhor Obrigado por colocar na minha vida Pessoas do bem Pessoas que querem vencer assim como eu Porque antes de eu conhecer E ter embasamento sobre muitas coisas O hip hop me ensinou Antes disso eu era só mais um Filho da dona Juracy Uma mulher sem pai, sem mãe Adotada e expulsada pela família adotiva Que sai de Santos e vai morar em Guarulhos Então ela chega em Guarulhos Grávida e é acolhida Por uma família ali do bairro Do Jardim Tranquilidade Ela é acolhida por essa família E passa a fazer parte dessa família A dona Lindaura Que era uma senhora Adotou ela e eu junto E nisso minha mãe se relaciona Com um rapaz ali da área e tudo mais Esse rapaz vem assumir eu Como filho dele, mesmo ele sabendo que eu não era Então a minha cabeça era bem conturbada Eu não tinha referências familiares de pai Referências de avô, não tinha E aí eu começo a crescer dentro de um lar Com uma cultura totalmente diferente Daquela cultura que minha mãe trazia com ela Porque ela passa a se relacionar com esse cara Esse cara é filho de uma equede Para quem não sabe, equede é um cargo dentro do candomblé Da raiz africana, da religião de raiz africana E ela monta a primeira casa de candomblé em Guarulhos Então a casa da minha avó passa a ser muito frequentada Essa minha avó que é a mãe do cara que me registrou Passa a ser muito frequentada por filhos de santo Por várias coisas e aquilo vai me despertando curiosidades Correto? E com a curiosidade vem a música As músicas de candomblé Os sambas que meu avô tocava na caixinha de fósforo Tudo isso foi me despertando, me despertando E quando eu me entendo por gente Quero descobrir o mundo Eu saio pra rua e me deparo com um movimento chamado Hip Hop Que me apaixonei logo de cara E mudou a minha vida Mudou o jeito de eu encarar as coisas Mudou o jeito de eu entender as pessoas A raça, a religião Mudou muita coisa através do Hip Hop O mundo é tão bonito E eu também acho O mundo é tão Sabe o que é foda? Só que tem um vacilão que faz ele ficar esquisito O mundo é tão bonito O mundo é tão bonito O mundo é tão Só que tem um vacilão que faz ele ficar esquisito Se liga aí tio ó Só pra constar Bota a culpa no sistema e faz o sistema girar pela janela Saquinha de salgadinho e guaraná Não podia esperar chegar no lixo pra jogar Quer jogar? Vamos jogar! My dog era meu fiel Agora é a porra do celular Vino igual papel Já nem sei se eu vou pro céu Se tem céu além do céu Peça Deus que não me abandone Sem caneta e papel E tem mais, penso mais Acho que a coisa tá feia Outro nível de dimensão Que quem comanda é os abelha Fazem mal, fazem teia Bota chip e uma nóis Manipulação em cadeia Antes pessoa hoje androides Mas pois Cê viu lá que o moço pôs um microchip na mão Do tamanho de um grão de arroz A profecia se cumpre Os corpos se confundem Alma de menininha Em um grande alho rude É uma falta de respeito É só preconceito É dinheiro no bolso É malandro, velho, mago Batendo no peito É hospital sem leito É o maço da bandeira da cidade Enfiada no... Do prefeito! E ainda falta... É... Escola! Hospital! Hospital! O mundo é tão bonito O mundo é tão bonito O mundo é tão... Só que tem um vacilão Que faz ele ficar esquisito É o pastor enganador A prostituta santa É tanta ignorância Que chega da nona garganta É a falta de amor Que dilacera as crianças É um povo que luta Com batalha E só restou a esperança Enquanto isso ainda falta Saneamento básico Escola, hospital Escola, hospital O mundo é tão bonito O mundo é tão bonito O mundo é tão... Só que tem um vacilão Que faz ele ficar esquisito O mundo é tão bonito O mundo é tão bonito O mundo é tão... Só que tem um vacilão Que faz ele ficar esquisito O mundo é tão bonito O mundo é tão bonito Que faz ele ficar esquisito O mundo é tão bonito O mundo é tão bonito O mundo é tão bonito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto